Sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha. É um prazer receber vocês aqui. Eu me chamo Rose, moro há 14 anos na Itália porque sou casada com italiano e ao longo desses 14 anos eu aprendi muito da culinária italiana com a minha sogra, com amigos, com a família do meu marido e simplesmente me apaixonei por essa culinária. Eu tenho certeza que vocês também vão se surpreender ao descobrir o quanto ela é simples e afascinante e também vão se apaixonar por ela. Então fica aqui comigo que eu tenho muita receita gostosa para dividir com vocês. E vamos aos ingredientes. 400 gramas de farinha, 3 gramas de fermento de cerveja desidratado, também coloquei ali duas colherzinhas de chá de açúcar, aí a gente vai mexer um pouco. Total da água são 320 ml que a gente vai distribuindo. A água tem que estar morna. Eu também vou acrescentar nessa receita uma colher de chá de sal, essa colher tem que estar abundante, e depois a gente coloca o resto da água. Esse empasto é um empasto firme, ele fica grudento, mas assim, super fácil de trabalhar. Coloquem força, né? Quando estiver mexendo ali, força, força, mas assim, vocês vão ver que ele é bem fácil. Trabalha com garfo mesmo e é ok. Depois eu vou fazer, eu propus ali para vocês de usar o óleo de girassol, ok? Eu coloquei duas colherzinhas, duas colheres de sopa, e a gente vai fazer o que eu chamo de, o que em italiano se diz, pega, pega a massa de baixo para cima e vai dobrando. E aí depois eu vou cobrir com plástico filme e deixar a massa repousando ali. Eu penso que, hoje, agora é de manhã até no período da tarde, eu direi de 6 a 7 horas, ok? Eu fecho bem, em modo que não tenha perigo, assim, que eu seja certa, que não vai entrar nenhuma área. E olhem só essa minha belezura. Eu só deixei aqui para mostrar para vocês como eu deixei fora, né? Porque eu sempre deixo dentro do forno para ela crescer. Mas como eu tinha medo de ter que abrir o forno e ter que tirar, aí eu deixei já do lado de fora. E assim, eu coloquei um pano em cima, esse paninho aqui que ele é bem grosso. E também coloquei um pano embaixo, vê? E olha só como é que ela ficou. Gente, esse empasto é muito fácil de ser trabalhado, muito tranquilo. Então, por isso que eu tomei, assim, semana passada e essa semana eu trouxe para vocês. Só que a diferença desse empasto é que a gente vai usar o óleo de girassol. Eu usei o óleo de girassol, aquele de cozinha normal. E nós vamos abrir, tá? Então, assim, é bem fácil também. O empasto é maravilhoso. A massa vai ficar super levinha, porque ela cresce bastante. E aí a gente agora vai fazendo juntos. Então, vamos tirar a película. Ah, eu coloquei uma película também, né? Eu acho que eu falei para vocês. Aí eu deixei por exatamente sete horas crescendo, tá? Vou colocar óleo nas minhas mãos. Esse é sempre óleo de girassol. E a gente vai retirando ela assim. Olha só. Ela já desgruda. Ela fica bem grudentinha. Mas é super fácil de trabalhar. Ó, tá vendo? E agora a gente vai versá-la, né? Vai colocá-la na... Vou usar o tabuleiro mesmo do forno. A telha, não? Do forno e a gente vai abrindo, ok? Aqui eu já tenho, então, uma forma, né? A telha do forno. Coloquei carta papel manteiga. Eu uso sempre assim, gente. Mas eu creio que se vocês não têm papel manteiga e untem, não bem, uma forma com óleo. Nesse caso, óleo de girassol. Não tem nenhum problema, porque ela não gruda, ok? E agora, é muito simples. A gente vai abrindo ela com as mãos. Procurem sempre pegar do meio pros lados. Porque a gente quer que no meio fique menos... Já fique mais fina, né? E talvez dos lados, nas bordas, ela fique um pouquinho mais grossa. Então, a gente vai abrindo assim. Sempre com as pontas dos dedos. Pôr mais óleo. Ó, na ponta dos dedos. E vai abrindo. Parece que não vai dar certo, mas dá. Então, olha só. Ela tá toda uniforme. Abri em todos os lados. Deixei mais ou menos tudo da mesma espessura. Pessoal, super fácil. É simples. Com as pontas dos dedos, vocês vão abrindo. Ok? Passem por todos os lados. Às vezes, se tiver que virar a forma, virem a forma, né? No sentido... Eu girei assim, girei... Tá bom? Aí vocês vão virando. E é isso. Eu vou deixar aqui dez minutinhos só descansando com o pano em cima. Porque eu meio que estressei a minha pasta, o meu empasto. E já vou me enfornar. Enquanto isso, eu já acendi o forno. E só dez minutinhos. Tá? E aí coloco no forno a duzentos graus. Eu vou colocar... Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou colocar primeiro embaixo e embaixo. E depois, nos outros dez minutos, a gente coloca aí em cima. Ok? Mas eu mostro pra vocês. Então, olha só. Vamos cobrir. Deixar por dez minutos. E agora nós vamos fazer o molho. Tá? Vou fazer uma pizza muito simples. Que é a que a gente mais come aqui. Tomate e mussarela. Mas vocês podem aí usar a imaginação. O gosto de cada um. Frango com catupiry. O que quiserem. Vocês podem rechear a pizza de vocês. Aqui, pessoal. Olha só. Eu coloquei o molho de tomate. Infelizmente, não é o meu. Porque o meu já terminou. Mas é aquele que a gente compra. Inclusive, se você ainda não viu o meu vídeo do molho de tomate. Que assim, é muito bom. Eu convido vocês a verem. Molho de tomate feito em casa. Obviamente, dá todo um outro sabor a qualquer tipo de prato. Mas o meu acabou. Então, eu vou usar esse. Coloquei já óleo de... Aqui, azeite de oliva. E sal. Uma colher bem generosa de sal. Tá bom? Aí a gente vai mexer tudo. E agora, vamos colocar em cima... Vamos colocar em cima da pizza. Se vocês quiserem também colocar orígano e... Orégano, desculpa. E qualquer outra espécie, perfume, né? Vocês podem colocar aqui. É bom nesse momento. Ou se não, coloca o molho na pizza. Depois joga o orégano por cima. Aí fica a gosto de cada um de vocês. E olha só. Aqui também eu peguei a mozzarela. E cortei ela em cubinhos. A mozzarela que eu uso é própria essa aqui. Que tem aqui em todos os supermercados. Ela vem em barrinha, né? E é assim. Eu creio que aí no Brasil também deve ter. Mas se não, vocês podem usar a mozzarela. Que seja do gosto de vocês. Enfim, o que vocês quiserem. Eu uso essa e depois vou cortando em quadradinhos. Essa tem 400 gramas. Mas eu cortei metade, 200. Então, olha só. Deixei aqui uns 10 minutos. Ela deu uma secadinha. E agora eu vou colocar o molho de tomate. A mozzarela eu já vou levar para assar. Se vocês sentirem que ainda querem abrir mais um pouquinho, pode, tá? É que eu vi que já estava bom. Então, eu deixei assim. Mas querendo, ainda dava para abrir mais um pouquinho. Porque depois deixando ela descansar. Ela ainda dá uma crescidinha. Depende. Depende também do gosto da família de vocês. Né, gente? É sempre como eu falo. Meu marido, na verdade, gosta dela mais fininha. Mas tem quem goste de mais grossinha, né? De mais altinha a pizza. Então, aí vai do gosto de vocês. O importante na pizza é que ela seja bem leve. No sentido de não ser difícil de gestão. Esse é o mais importante. É o que a gente mais considera aqui. Ok? E aí, o que dá isso é o crescimento. Não quando ela começa a crescer. Que você vê que ela cresceu bem. Então, esse já é um bom sinal de que ela vai ser de alta digeribilidade. É isso, gente? Alta digestão. Ai, meu Deus. Eu peço perdão para vocês. Porque às vezes eu vou misturar um pouco as palavras. Mas a gente chega lá. Fica fácil digerir. Isso. Enfim. Aí vocês vão distribuindo aí o recheio que vocês quiserem. Eu vou colocar queijo. Eu amo queijo, né? Eu sou assim. A exagerada do queijo. Então, a gente coloca onde quiser. E leva no forno. Como eu falei já para vocês também. Eu vou levar por 10 minutinhos no forno baixo. E assim, no forno baixo. O que eu quero dizer? Na parte mais baixa do forno. Ok? E não em temperatura. É no lugar. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí. Olha que linda, gente. Agora, se quiser, eu vou até colocar aqui um pouquinho de... Aí eu vou colocar azeite. Mais um pouquinho. Vou colocar aqui por cima. Ecofato. Um fiozinho de azeite. Vou colocar assim. Só um fiozinho mesmo. Porque eu já coloquei no molho, né? E agora eu vou levar no forno. Então, para começar, como eu falei para vocês, ela está na parte mais inferior do forno, nos primeiros 10 minutos. E agora eu já vou mostrar para vocês, depois dos 10 minutos, a parte superior. Vê como já muda? Aqui eu já mudei para a parte superior. E agora é a hora da verdade. Vamos ver aqui. E olha só. Dá para vocês verem, né? Ficou. Mozzarella derretendo. Embaixo. Vê, amarelinha. E cozida. A massa está bem cozidinha. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Curte, se inscrevam e compartilhem. E o mais importante ainda, né? Façam. Porque é fácil. E é uma ótima pedida, né? A pizza vai sempre bem. Pizza é sempre uma boa ideia. Então, assim, façam. Olha que linda que ficou. Tchau, tchau. Graças por... Obrigada por assistirem até aqui. Tchau. Tchau.